O bazar começou de forma tímida, apenas para o período natalino, neste shopping na zona leste da cidade. Com pouco mais de 10 expositoras, mas como a proposta deu tão certo, o proprietário do centro de compras decidiu ampliar o tempo de exposição das mulheres empreendedoras. E nós estamos aqui na luta, né, para ajudar elas, sempre que elas precisassem, nós estamos aqui para apoiar elas. Assim como ele, que começou com uma pequena banca de vendas, ele espera ajudar as mulheres a alcançar o sucesso profissional. Segundo a organizadora do bazar, para 2021 será ampliado o número de expositoras. Está dando tão certo que nós já temos aqui a autorização do shopping para continuarmos todo ano que vem, pelo menos pelos primeiros seis meses, trabalhando com essas mulheres para que elas tenham realmente renda, oportunidade de vender os seus produtos e assim ganhar a sua autonomia financeira. Oportunidade para quem produz artesanato em casa sem saber como expor e ter lucro. Como a Sandra, que trabalha junto com a mãe na produção de bolsas recicláveis. Eu vi que era uma oportunidade de as pessoas conhecerem o nosso trabalho, entendeu? De as pessoas saberem que a gente tem um trabalho, mas esse trabalho ainda não era reconhecido, ainda não era visto pela comunidade. E hoje eu fico muito feliz por ela dar essa oportunidade para mim e para as outras mulheres também que trabalham com artesã. E desde já eu peço e convido todos que venham a conhecer, né, porque são uns trabalhos maravilhosos, uns trabalhos feitos à mão e com muito carinho. Os acessórios femininos e itens de decoração são os produtos que lhe deram na exposição, além de produtos naturais vindo do interior do estado. O bazar fica até março do ano que vem, no segundo piso do Shopping Cidade Leste, com um novo horário de meio-dia às oito da noite, de segunda a sexta.